A carnitina é conhecida pelo poder emagrecedor de queimar gordura. Mas será que isso é verdade? No vídeo de hoje eu vou esclarecer tudo pra você. Pra que serve a carnitina, quais são os seus tipos, como é que ela age, todos os seus benefícios. Fica comigo até o final que eu te garanto que você vai se surpreender. Roda a vinheta! E eu te peço pra curtir esse vídeo, se inscrever no canal, vocês já sabem, né? Isso apoia o nosso trabalho. Bom, a carnitina é produzida naturalmente no nosso organismo e existem vários tipos, como a L-carnitina, a acetil-L-carnitina, cada uma com sua função. A carnitina é produzida pelo fígado e pelos rins, principalmente. A partir de aminoácidos essenciais que nós ingerimos, né? Através da alimentação, na nossa dieta ou suplementação, como a lisina e a metionina. E a função da carnitina é transportar gordura pelo nosso corpo, desde os adipócitos, que são as células de gordura, que é onde a carnitina é usada para transformar a gordura em energia quando é necessário. Os suplementos de carnitina mais conhecidos são o GL-carnitina, que é o tipo de carnitina mais conhecido. Mas existem outros tipos que são utilizados na suplementação com objetivos diferentes. Bom, e muita gente não sabe que existem vários tipos de carnitina que agem de maneira diferente no organismo e eu vou citar algumas. Existe a acetil-L-carnitina, que melhora a capacidade respiratória. A L-carnitina, L-tartarato, direcionada para a melhora do rendimento físico. Tem também a propionil-L-carnitina, que é também chamada de GPLC, que é a mais indicada para a melhora dos sintomas relacionados a problemas circulatórios, como a claudicação intermitente. E existe a L-carnitina, que é utilizada com a finalidade de queimar gordura e emagrecer. Esses tipos de carnitina são justamente as formas biologicamente ativas do composto. Ou seja, não é a carnitina que atua no organismo, e sim a L-carnitina ou as suas formas ativas. E como a suplementação com a L-carnitina é a mais difundida, eu trago para vocês os benefícios da suplementação que são informados pelas marcas vendedoras. Então, o que é que ela promove? A ação antioxidante no organismo, que combate os radicais livres, aumenta a defesa do corpo, o aumento do rendimento e desempenho na realização de atividades físicas intensas, já que gera mais energia. Ela pode auxiliar no alívio dos sintomas da claudicação intermitente, como as câimbras, dores intensas durante o exercício físico, melhorando o fluxo sanguíneo. Também ajuda a tratar a infertilidade masculina, melhorando a qualidade do esperma em homens inférteis. Também contribui para a diminuição da fadiga em pessoas idosas ou com encefalia hepática. E também é boa para o cérebro, pois ajuda a melhorar a cognição, a memória, o foco e o aprendizado. Mas apesar de todos esses benefícios serem amplamente difundidos sobre a carnitina, os estudos científicos ainda precisam ser mais aprofundados sobre os seus efeitos no organismo, já que foi constatado que a suplementação não aumenta os níveis de carnitina em pessoas saudáveis e até agora não existem resultados conclusivos sobre a promoção desses benefícios. Vários estudos já também comprovaram que a suplementação com a L-carnitina, que é o tipo de carnitina utilizada para queimar gordura abdominal e emagrecer, não surte os efeitos desejados. Isso acontece porque pessoas saudáveis já possuem uma quantidade adequada de carnitina no organismo e com a suplementação o corpo passa a produzir menos carnitina para promover uma autorregulação. Além disso, as células não teriam a capacidade de usar totalmente a carnitina ingerida para queimar as gorduras, ficando o excesso do composto no organismo. A carnitina também não tem efeito termogênico, mas estudos já comprovaram que ela melhora a utilização dos carboidratos, diminuindo a concentração de lactato nos músculos, que é a substância associada à fadiga, à dor muscular. Por isso, a suplementação pode melhorar o rendimento durante a realização de atividades físicas de alta intensidade. A suplementação com a carnitina deve seguir recomendação do médico ou do nutricionista. Ele vai te recomendar o tipo de carnitina mais indicada para as suas necessidades. Em geral, a dose diária fica entre 500mg e 4.000mg por dia. É muito importante saber o que a gente consome, né gente? Pesquisar, se informar com conteúdo de qualidade, para que a gente não acredite em tudo que vê aí na internet. Buscar informações com profissionais de saúde é sempre a melhor maneira de se manter informado sobre saúde. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá! Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica. Isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica.